Eu tenho um envolvimento muito próximo com o Bárbaros, eu vi o projeto nascer e eu vejo a evolução dele e realmente é uma família, é um grupo de amigos que se propôs a fazer um grande festival. Isso faz transparecer para o público que todos os detalhes são pensados justamente para proporcionar a melhor experiência. Bom, eu trabalho com carne há 20 anos no Brasil, eu trabalho com pecuária, eu trabalho com produção e eu trabalho com varejo, então eu consigo ter o feedback imediato do que eu estou produzindo com aquilo que o consumidor está validando e está avaliando. Durante muito tempo, carne sempre foi um assunto de um produto commodity. A gente está tendo agora esse envolvimento com carne de qualidade, eu diria que nos últimos 5 anos. Então é um movimento realmente muito novo para atender a expectativa desse novo consumidor que está disposto a pagar mais por um produto melhor. E isso realmente vem de encontro com o movimento que já aconteceu recentemente com os cafés, com os vinhos, com as cervejas artesanais e agora a bola da vez passa a ser a carne bovina e o churrasco. Quando a gente ouve falar de churrasco, a gente pensa em celebração com os amigos, com a família, com uma boa música, uma boa carne, uma boa cerveja. Quando a gente fala de um festival, nada melhor do que reunir tudo isso e conseguir aproveitar todo o tempo com as pessoas que você mais gosta, compartilhando de uma boa carne, uma boa cerveja, uma boa música. E a cada edição a gente espera a próxima edição e a cada edição eles se superam e a expectativa sempre cresce quando a gente fala de Bárbaros Bebê Quer. Bárbaros, paixão indomável por churrasco.